Imagina você precisar de socorro e a ambulância simplesmente não funciona. Tem que empurrar. A ambulância precisa ser empurrada. Só faltava essa, gente. Aí não dá, né, gente? Aí realmente... Tem que empurrar a ambulância pra lá pegar. Pegou no tranco. Lá vai. Olá, sejam bem-vindos à Dica de Segurança da Semana. Tô passando aqui pra poder falar um pouquinho a respeito da cena que a gente acabou de ver. Na partida entre Vasco e Flamengo, do dia 15 de setembro de 2018, em um momento do jogo em que os jogadores se chocaram, um deles desmaiou e precisou ser transportado para o hospital. E no momento em que a ambulância chega para transportá-lo, simplesmente ela para de funcionar. Essa falha me chamou a atenção para algo que pode ocorrer até mais vezes, especialmente nas grandes empresas que têm ambulâncias à disposição dos trabalhadores no possível acidente. As ambulâncias para os eventos, hoje qualquer grande evento, seja o futebol, seja um show, sempre tem que ter ambulância disponível. Isso já faz parte do contrato ali no momento de fechamento, né? Para que, numa possível emergência, tenha uma resposta rápida para atendimento da vítima. E se a ambulância simplesmente não funciona, cai por terra a necessidade de agilizar esse socorro. Então, a minha dica da semana é, você tem ambulância? Faça manutenção, esteja sempre atento, liga o carro todos os dias para ver se a bateria está carregada. Faça as expensões necessárias, porque é uma situação em que a falha pode acarretar consequências muito graves. Então, a ideia de trazer esse assunto aqui hoje foi por ter sido, né? Nacionalmente, até fora do Brasil, conhecido aí o caso da ambulância que não funcionou durante o jogo. Mas pode acontecer em qualquer outro momento e realmente precisa de uma atenção especial por parte de quem está envolvido na organização do evento. Manutenção em dia, segurança sempre a postas. Essa foi a minha dica da semana. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Continua seguindo a EMA nas redes sociais, se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e até a próxima! EMA nas redes sociais, se inscreve no canal e ativar as notificações e ativar as notificações e ativar as notificações.